Olá família do rock e da música, eu sou o Arrojo das lendas do rock e hoje venho falar de um fantástico músico e baterista Mike Gaspar, ouviu falar, sabe quem é, que música toca, já agora não perca e se inscreva neste canal, deixe o seu comentário e ative o sininho para ficar a saber tudo sobre músicos e bandas fantásticas Sevent se torna nova banda de Mike Gaspar de Cascais, Lisboa, Portugal, hoje trazemos aqui nas lendas do rock uma verdadeira lenda viva do rock português e mundial Mike Gaspar dispensa de apresentações e é sabido que, depois de uma infância nos Estados Unidos, veio viver para Portugal onde integrou duas bandas bastante conhecidas do público com a Sevent se torne abre um novo capítulo da sua carreira musical, leveado por cinco músicos Mike Gaspar na bateria, ele próprio Rez na voz Ben Scottwell na guitarra sol John Riott na guitarra e Bach Sid no baixo já na estrada, com a apresentação do disco de estreia Meledictus na etimologia em latim, Meledictus quer dizer maldito Apesar do feminino ser Meledictus, esta palavra não é usada e nem no seu plural Meledictus Neste caso, um barco que emerge das profundezas do oceano selvagem e que deliciara instrumentos da humanidade humanidade esta que se encontra na consporcação da alma Um trabalho notável do mais alto nível musical Vamos ouvir uma entrevista que a nossa jornalista Patrícia Vicente fez em Portugal a Mike Gaspar Um exclusivo para você que nos está a acompanhar através do nosso canal de Youtube e das nossas redes sociais Vejando já o seu like, pois é muito importante divulgar magnífica música e artistas extraordinários E antes da entrevista, eu me despeço por hoje, eu sou Luís Roxo das Lendas do Rock Muito obrigado pelo vosso carinho, muito obrigado pela vossa audiência, abraços E até ao próximo programa e chamo a Patrícia Boa noite, vamos entrevistar uma banda de rock, Seventy Storm E passo então a apresentar-vos o vocalista da banda, Mike Gaspar Boa noite Boa noite, o vocalista não está cá A baterista neste caso, peço Mas o baterista está Mas com certeza também deve cantar alguma coisa? Só nos sonhos Mas normalmente é assim que vibro com a música Eu penso que canto bem, mas o que sei normalmente funciona O que importa, indo à questão Cantando, canta com o coração Canta com a emoção Da música, vibra com a música Sim, isso é sem dúvida Creio que isso é essencial para qualquer coisa que a gente faça No seu caso, toca bateria E canta, faz coro com o vocalista Participa e vibra, tem emoção Vou começar com a primeira pergunta Como surgiu a música na sua vida? Tanto a nível de baterista Ou mesmo como cantor amador Se assim se quer designar Que canta por emoção Não, eu não canto mesmo Nada Só para mim Eu creio que todos Eu, falando para mim Todos nós cantarelamos Seria um insulto Aos verdadeiros vocalistas De eu designar qualquer coisa para o fim de vocalista Mas não A música para mim começou Com uma idade muito nova Eu tinha, se calhar, 5, 6 anos E morava nos Estados Unidos E o rock era muito presente E de imediato Tive vontade de pegar nos tachos E panelas E tudo o que tivesse, por exemplo Colheres de pau, sei lá E pegava em qualquer coisa E já começava a fazer barulho E ia querer tocar a bateria E depois, felizmente Através da escola Comecei a ter aulas de parola Porque havia muito O costume do marching band Aquelas paradas estilo americanas Sim, sim E ali à volta dos 8 anos Já tinha aulas com professores E aprender a ler música Mas depois com a idade Claro que fiquei com muito mais vontade De tocar rock e metal Mas foi tudo incutido Naqueles primeiros anos Diria até aos 12 anos Foi depois aos 12 anos Que vim viver para Portugal E já vinha de lá Com toda essa vontade De ser baterista E ter uma banda E aos 13 anos Já andava a tocar com Outros músicos Que eram muito mais velhos do que eu Tocávamos covers de Megadeth E metálica Pronto, foi uma aprendizagem rápida De como tocar com outros músicos Mas por os 14 anos Já tinha mesmo uma banda Em que já compunhamos Músicas originais E pronto Tenho 46 anos agora Já lancei talvez Para eles ou 14 álbuns E não sei quantas digressões Pelo mundo fora Mas neste momento Tendo também esta banda nova É também o começo E por mim Sinto as coisas de forma diferente Não é por ter feito isso tudo Que agora não me sinta Que acabei de sair da garagem E ter que conquistar novamente Isso tudo Mas agora com Músicos Que estão cheios de vontade E super talentosos Vamos ver o que dá Acredita que essa conquista Essa nova conquista Com novos músicos Novas aprendizagens É uma mais-valia Para a sua carreira? Tanto pessoal Como profissional? Sim É uma oportunidade única para mim Porque tive quase 30 anos A tocar na mesma banda E o mesmo tipo de sonoridade E o mesmo tipo Claro que já tínhamos Uma química Natural E às vezes essa química Também torna-se monótona Porque é como em tudo Qualquer relacionamento Que tenha de quase 30 anos Não há milagres Então as latinas Acabam por ser muito parecidas E os ciclos também Acabam por ser muito parecidos E eu tive a oportunidade De repetir ciclos Dentro da mesma banda Então isto é completamente diferente E também neste caso Eles são todos um pouco mais novos que eu Que trazem outra energia E outra influência Eu tenho essa oportunidade De passar um pouco Da minha aprendizagem E experiência para eles Porque sempre achei Que Portugal Sempre teve bons músicos Mas poucas oportunidades E continua a ser um pouco assim Até me sinto cada vez mais Isso com este projeto novo Hoje em dia Antigamente demorava muito tempo Mas agora Ainda é mais competitivo Temos mais acesso A exposição da música E ao mercado estrangeiro Mas ao mesmo tempo Antigamente o acesso Não era tão fácil Mas quando se tinha algo Que era original Era mais fácil De ter oportunidades Também devido ao que Tudo o que se passa agora Como é óbvio Houve muitos cancelamentos De torneias Muitas dificuldades Também os custos Das torneias Estão cada vez mais altos Mas isto tem vindo a acontecer Mesmo antes da pandemia E a guerra Os custos sempre foram aumentando E cada vez mais a música É uma coisa que está a ficar em falta E Porque os custos São realmente muito altos E o risco também é muito alto Nenhum músico Pode ser garantido Que vai ter um ordenado Ao fim do mês Não funciona assim É um investimento Mesmo pessoal E tem que se acreditar Mesmo nas alturas Mais complicadas Com a resistência E com a longevidade Especialmente hoje em dia É o que marca a diferença De facto Considera que a música Faz parte da nossa cultura Principalmente do rock Acha que está um pouco Não direi afastado Um pouco Com o estereótipo O rock sendo rock A opa-opa Todas O rock Em que tem Um estereótipo Do tipo O modo de vestir O modo de Sei lá Há quem diga O uso das tatuagens Dos piercings E afins Acha que isso Está associado É uma banda rock Ou é somente Um estereótipo Ele está associado Porque devido a muitas bandas Reconhecidas Terem essa imagem Mas Portanto as bandas Dentro do rock Terem essa imagem Há tantas outras Que foram exemplos Para o rock O caso por exemplo Dos Led Deppelin Foram as maiores Influências Do rock Ainda hoje E não tinham Picos Nem casacos de capital Até tinham O ar muito Pós-hip E pós-60 Até vindo Se pensamos Nos Beatles E a imagem dos Beatles Se calhar Os Queen também Os Queen Não era propriamente rock Mas Todos eles É bem rock Sim 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 Tem rock E se calhar Aí partiria Partiria para outra pergunta Que eu acho que Assim De modo geral Quando uma banda rock Lança Uma Uma música Um pouco mais lenta Considerada uma balada É quase como um boom Porquê que acha Porquê que acha Que se dá Que isso acontece Era outros tempos também Hoje em dia Fazemos Tempo metálica Por aí Sim Mas a gente Estamos a voltar Aos anos 90 É que hoje em dia Quando eu ouço A música mesmo pesada Que se vem lá de fora E que se pratica lá fora Continua a haver Realmente as baladas Mas a música Intensificou-se Imenso E as pessoas Também se habituaram a isso Não é só sacar uma balada Que vai safar a carreira Hoje em dia Naquele tempo era raro Por exemplo Uma banda como Metallica Com intensidade tinha Quando lançou o Black Album Com músicas mais pausadas Com no riff E partes Mais fáceis De decorar E de cantar Claro que entrou logo Para o mainstream Houve ali Uma ajuda enorme De um produtor Que era o Bob Rock Que vinha do mundo Mais rock Que tinha sido O produtor De Motley Crue E outras bandas De gente E acho que essa fusão De algo muito extremo A ter A oportunidade De criar Melodias Que captam Mais pessoas Funcionou muito bem Mas sempre foi Normalmente as bandas De heavy metal Normalmente sempre foram As melhores A fazer as baladas Como os Scorpions Por exemplo Faziam sempre grandes baladas Mas isto tem a ver com Acho que é tão intenso As outras músicas Que quando a gente Faz uma coisa mais lenta A gente está mesmo Valor Que é para descansar um pouco Exato Compreendo Acha que o rock Passa O rock Acho que como qualquer música Qualquer Como a música A literatura O teatro Afim Todos que passam Têm o intuito De passar uma mensagem Para quem os ouve E que conseguem Passar essa mensagem Para quem os ouve Muitas vezes Hoje em dia O público Dentro das áreas diferentes Vai muito pelo O que está na moda A própria imagem O marketing Como as coisas são vendidas Mas sabemos que há Uma porcentagem Que realmente vai pela arte E vai pela mensagem E é aí que o nome Do artista Pelo menos no meu caso É aí que eu ponho Toda a minha energia Mas eu sei Que obviamente Vai haver depois público Que ao princípio Até podem chamar de especial Mas de repente Ou ver um amigo Ou se ver alguém Ou ver uma reportagem Ou uma review Com uma nota alta Então aí aos poucos As pessoas começam A dar mais atenção À arte Mas isso é uma bolha Ou uma bola de neve Que é natural E que é positivo Mas no fim do dia Geralmente eu falo Para as pessoas Que seguem o metal E a música Há décadas Que levam os filhos Para os concertos De metal Que tinha o tio Que ouvia metal E começou a passar Cassetes Ou os vinis Ou o sobrinho Depois o sobrinho Tem um amigo Que torna-se melhores amigos E vão aos primeiros Concertos juntos Começam-se a criar histórias Começam-se a criar Momentos Que é um pouco A banda de fenómen As nossas vidas E esses momentos São todos especiais E marcantes Que a gente não esquece E é muito dessa razão Continuo a gostar De fazer música Eu não quero que esta arte Nunca morra Ou qualquer outro tipo de arte Porque vivemos tempos Muito difíceis E não podemos Escontrir E às vezes Esquecer um pouco Os problemas Do dia-a-dia Portanto Podemos estar sempre A ver o Big Brother Então por isso Se houver mais algo Que nos possa alimentar O cérebro e a alma É óbvio que vamos lutar por isso Então considera Que o rock O gosto pelo rock Em todas as vertentes O heavy metal Por aí Que acaba por ser Hereditário Pais para filhos Por aí Ou seja Os pais se vão a um concerto Os filhos Nem todos É o que eu estava a dizer Às vezes basta ser um vizinho Porque no meu caso Ninguém ouvia Rock ou metal Na minha família Eu sou o mais novo De três irmãos E ninguém Era assim grande Fã de rock E eu realmente Tenho a ver com O que estava à minha volta No meu caso A televisão Porque o MTV Nos anos 80 Era muito popular Era às rádios Ouvia por todo o lado Era os vizinhos Tinha vizinhos Bastante diversos Tinha um vizinho Que era Maestro De De orquestra De Boston Como tinha outro vizinho Tinha um Um neto Que era mega fã Do Eddie Van Halen E passava tardes Com ele Eu ia tocar guitarra E ouvimos Van Halen Então essa Esse misto Sempre ficou comigo Até os dias Dois E tudo o que tem a ver Com música Pode ser rock Pode ser jazz Ver uma pessoa Um ser humano Tocar um instrumento É o que sempre Me motiva Pode ser uma orquestra Pode ser um banjo Uma flauta Eu sempre tive um interesse Em nome Pelos instrumentos E a história Dos instrumentos E essa influência Que teve nas pessoas Hoje em dia Combatemos um pouco Com a tecnologia Há os DJs Há os mix É um mercado Que explodiu Que quando eu comecei Não era tão grande Como é óbvio Eu respeito Obviamente Porque há São milhões De seguidores Desse género de música Mas para mim Estar Se eu voltar Em cima do palco Estar a tocar Alguma coisa É Tocar No seu caso A bateria Ouvir música Se calhar Muitos dos que vão ver Esta reportagem Posteriormente Como o meu caso Poderá não ser O caso da gente Mas é O ouvir música Acho que temos A parte do Ouvir a música E ouvir a letra Em que Ouvimos a música Até estamos a Curtir a música É muito bom Como Sentimos a música Damos atenção A letra E não tanto ao som Vamos se calhar A buscar emoções Vamos a buscar Vai nos fazer Sentir mais tristes Ou alegres Ou vai nos fazer Emocionar De uma forma Qualquer E a música No meu entender Tem muito Esse Esse papel O instrumento Se calhar Vou mostrar o seu caso Terapia Não? Terapia Gosto também Por vezes Quando não estamos Nos nossos Momentos Ou até estamos Nos nossos Momentos Depende Tocarmos bateria Só porque sim Só porque não conseguimos Exteriorizar Certas coisas Por exemplo E o facto De tocar bateria Como no seu caso O meu caso De escrever É um bocado As nossas terapias E como diz Trabalhamos Muito por amor À camisola Porquê? Porque gostamos Porque não estamos Devido ao Covid À guerra E todos esses Inúmeros motivos Devido a haver Tanta concorrência Com as novas Tecnologias Acabam por Acabamos Por muitos Serem pouco Camuflados Considera Que isso pode acontecer? Há muita coisa Que pode acontecer Com a música Toda a gente Vive de uma forma Diferente Há pessoas Que só gostam De ouvir música Ao fim de semana Que é para ir Se ir e beber uns copos E se divertirem E se dançarem Há pessoas Que vivem a música Com uma mega intensidade Tem que estar A ouvir música A toda hora Tem que ir a concertos A toda hora E isso torna-se De uma forma De terapia Mas também É uma emoção Que vivemos E que nos dá Força Para dar continuidade Às nossas vidas Como se fosse Quase um alimento Para muitas pessoas Se a gente passar Muito tempo Sem comer Ou sem beber água A gente fica Enfraguecidos Não conseguimos Ressuscinar Da melhor forma Não é que conseguimos Fazer o que temos A fazer No nosso trabalho Ou no nosso dia-a-dia Ou em casa Com a família E passa-se o mesmo Depois com A nossa Saúde mental Que é Não estarmos Ligados Devidamente Ao que é mais necessário Ou estamos frustrados Ou chateados E às vezes Não percebemos porquê Porque não houve Uma libertação Muitas vezes Dessa Dessa agonia Que andamos A transportar E acumula De uma forma Intensa Há várias formas De o fazer Através do desporto Também É ótimo Mas é um lado físico E às vezes Através de uma música Que nos toque Especialmente Ou que nos distinta Essa banda de caro ali São coisas Que não vamos sentir Esse boost De endorfinas Durante muito tempo Isso eu me lembro Quando era mais novo Lembro dos primeiros Concertos que eu vi Da Iron Maiden Em Cascais Ou quando vi Mesmo quando vi Metallica Em Alvalade No estádio de Alvalade Em 1993 Quando eles vieram cá Com o Black Album Foi a primeira vez Que eles ficaram cá Estavam 80 mil pessoas Portanto Eu tinha As 16 anos É impossível Não esquecer Aquele dia Acho que a gente Não falava De mais nada Durante pelo menos Um mês E isso Eu sinto ao longo Da minha carreira Eu sei perfeitamente Que certos álbuns Certas músicas Certos concertos Deram tanta força E tanta vida A tanta gente Porque pelo menos É a resposta que tenho Que eu gosto de manter O máximo em contato Com quem me segue Quem ouve música Gosto de ter Essa relação Eu também sou um fã De música Gosto de ouvir As opiniões de toda a gente Sejam boas Sejam más Aí torna-se De alguma forma Uma certa comunidade Também já viajei Muito pelo mundo E toquei em muitos festivais Por todo o lado Há momentos Em que a gente Nem fala a mesma língua Mas basta De começar a falar De certas bandas Ou Certos géneros musicais A gente entende-se logo Temos a nossa própria linguagem E todos Muitas vezes Encontramos Uma banda Que adoramos Naquele período Então Temos histórias similares Com os nossos amigos Também Ou quem andamos na escola Torna-se uma vida Por exemplo Se eu vou tocar Tocar bateria Para me tornar-se Uma profissão Eu quando vou Vou com esse Foco Normalmente Não vou tocar bateria Só porque estou chateado Estou chateado Vou correr Ou vou fazer Artes marciais Ou sei lá O que é que vou fazer Mas a bateria Para mim É muito mais Que isso Eu quando estou Atrás da bateria Quero ser o mais Produtivo possível E fazer O máximo de músicas Possível Também já tive Muitas horas Dela Como é óbvio A gente quando tem Mesmo alguma coisa Que a gente ama Como estava a dizer Há bocado Se a gente não tem Um pouco de afastamento Durante algum tempo Para poder respirar Também se pode Tornar-se sufocante O que já me aconteceu Várias vezes A gente não tem tempo Sequer para Meter os pés no chão Porque estamos sempre Em cima da palca De cá todos os dias E esquecemos Qual a verdadeira Razão Que isso tudo começou E é preciso ter Muito cuidado Nas carreiras De todos Quando perdemos Também a vontade Ou a existência Daquilo que estamos A fazer Começamos a perder O pé À meada E é importante Ter um certo Profissionalismo Quando Pelo menos A este nível Ou o nível Que eu quero Voltar a estar Mas a música Serve para tudo Como estava a dizer Em vez de jogar golf Ou jogar ténis Muitas pessoas Têm o óbvio De ter uma banda Ou ter um instrumento E acho que isso Perfeitamente normal E saudável Para uma sociedade Que anota-se muito Quando se é músico Tem que ser para a profissão Então há sempre Certos conceitos Que há à volta De músicos Ou que são músicos Já são ricos Normalmente temos Essa tendência Em Portugal Mas muitos músicos Perferem se calhar Ganhar menos Mas fazerem o que gostam Claro que se houvesse Mais apoios Em certas áreas Seria mais fácil Para também Incentivar O futuro dos músicos Até no meio Do clássico Estamos a falar De pessoas Que têm que praticar Oito, dez horas Por dia E é muito difícil Para a maior parte Viverem da música E cada vez Então isso não é muito Incentivador Para as pessoas Mas por outro lado Quando se encontra Alguém que realmente Se entrega Dessa forma Esse instrumento É das coisas Mais bonitas E destaca-se de uma E destaca-se de uma forma Para quem Para quem Para quem o conhece Para quem irá ver Para o seu público Como define a banda Como define o que é Definir uma banda Não é fácil Especialmente agora No início Já tivemos muitos rótulos Desde power metal Fado metal Dark heavy metal Há sempre muitas Depois também Depende de quem Que está a ouvir Eu para mim Realmente Tenho uma Connotação muito forte Dos anos 90 Bandas que eu ouvia E bandas que surgiram Nos anos 90 Que eram um pouco inovadores Que gostavam de misturar Sons mais intensos E agressivos Mas também com Desde violins Velocellos Vozes líricas Instrumentos orquestrais Então abriu-se ali Um mundo Que mesmo com os pianos Os teclados Sentizadores Pamples Então Antes o rock Era muito mais Verdamentar Digamos Não passava Das guitarras Baixo E bateria e voz Então Foi de uma geração Que a gente realmente Começou a fazer Muito mais experiências Pegando nisso Trazendo também Um pouco Da alma portuguesa Um pouco Do que sempre Sendo português Da forma também Como somos criados As nossas origens Ter um pouco disso Porque acho que Seria importante Como já também Vinha de uma banda portuguesa Que era reconhecida Que me queria dar ao mundo E mesmo a Portugal Que é o mais importante E também aos imigrantes Algo que Pudesse soar Como outras bandas estrangeiras Mas descobre-se algo Que fosse muito nosso E só poderia ser feito Por portugueses Também como cartão de visita Para lá fora Em que Somente na música Da saudade Em que a mesma parte Em que a música Quebra E a mesma parte De fave Nem isso destaca-se Não é tão comum Acontecer todos os dias Nas escenas de música Mas depois Havendo uma abertura Como Portugal é Nos dias dois Portugal nunca foi Tão diversificado Nunca tivemos Tantas visitas Tantas estrangeiras Como no dia dois Nunca teve tanto Na boca do mundo Como de agora E em termos históricos Também sempre fomos Muito abertos A outras culturas E poder ter isso tudo Neste projeto Faz com que Sinta-me muito orgulho E muito prazer De mostrar E dar continuidade E avançar agora Para um segundo álbum E mais concertos E festivais E acima de tudo Estar com o público E dá valor A estes momentos Porque não sabemos Quando eles podem Acabar novamente Não fazemos o dia Da manhã Então Dá-me de valor Ao que está a acontecer E foi assim Um pequeno momento Com o baterista Desta vez Acertei Com o baterista Do Seventy Storm Seventy Storm Mike Gaspar Isto é para as lentas Do rock E hoje são a música Que dos Seventy Se torna Boa noite a todos Obrigado Boa noite 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 Obrigado.